Me respeita, eu sou um gênio Meu nome é Sasuke, criança com talento De um próximo Hokage Quero superar o meu irmão Itachi Dá orgulho pra minha família No âmbito meu classe é sábio Pode crer, eu sou Mutiha Lendários olhos que podem ver o futuro Mas sim, ninguém previu do de um shinobi Seria capaz Naquela noite eu fui pro inferno E não voltem mais Meu Deus do céu, meu irmão Matou meus pais Pode crer Que noite fria Que a pujinha em Jesus Tirou da minha família no chão da vila Eu não sabia Eu desceria com energia Sou um brinco e me guiaria Vendosa, maldita Todos os dias nessa agonia Vazia na minha vida Uma promessa minha Meu coração restaura E um dia onde alguém eu mataria Acho que a vingança vai chegar nos olhos Porque o meu legado Amor já salva o ódio Mangueco, rainha Eu vou restaurar meu van Mataram minha família Tiraram tudo que eu tinha Vingança, meu jeito ninja Meu mangue é só que eu tira Mangueco, jaiva Eu vou restaurar meu van Malgaram minha família Tiraram tudo que eu tinha Vingança, meu jeito ninja Pode crer Meu nome é Katuji Sai do meu caminho Naruto, você não vai me impedir Porque esse que é meu destino Você nunca entenderia Você sempre foi sozinho Não há laços comigo Você não é meu amigo Fim, pecador Vem de minha alma Em busca de mais poder É isso mesmo Sim, tenta Portura um olho nos meus olhos E teme-me até morrer Pode crer Ao risco na Minha bandana Em vez de chorar Meu olho sangra Amadeirá Eterna chama Pra completar Minha vingança Acho que a vingança vai chegar nos olhos Porque o meu legado Amor já são do ojo Yeah Mangueco, jaiva Eu vou restaurar meu van Com ojado, minha família Tiraram tudo que eu tinha Vingança, meu jeito ninja Pode crer Não me aceitava Mangueco, jaiva Eu vou restaurar meu van Com ojado, minha família Tiraram tudo que eu tinha Vingança, meu jeito ninja Pode crer Não me aceitava Oh, oh, oh Ei Oh, oh Seis minutos Yeah, it hits Pode crer Yeah, yeah, yeah Eu tô de foco Eu tô de foco Eu tô de foco Yeah, yeah, yeah Sinto e nem esqueço nos bits E eu ainda Sinto essa dor Que sofri no meu passado Não tenho amor Me tornei um negado Você vai pagar covarde Eu vou me vingar, cessar É o fim Minha moita A vingança vai cegar meus olhos Porque o meu negado Amor E salve o ódio Yeah, yeah, yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mangueco, jaiva Eu vou restaurar meu van Com ojado, minha família Tiraram tudo que eu tinha Vingança, meu jeito ninja Eu acho que meu nome é Canto Tia Eu acho que meu nome é Canto Tia Eu acho que meu nome é Canto Tia Eu acho que meu nome é Canto Tia